O dia especial, o dia de prazer É quando ninguém conheceu Pelo céu astral, eu mais feliz, eu É como quer que você, apenas seu bebê Só pra sentir seu caro, eu vou te agradecer Eu mais feliz, eu É mamá, é mamá, é mamá, é mamá É mamá, é mamá, é mamá É mamá, é mamá